Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo aqui pro canal E no vídeo de hoje eu venho falar sobre a manifestação que está acontecendo em todo o Brasil Galera, é isso mesmo, tá acontecendo em todo o Brasil, se você não participou, cara, você perdeu Não deixe de ir na próxima manifestação, isso é um papel de todos nós brasileiros, tá? Foi uma manifestação na minha cidade incrível, a polícia militar estava presente, a polícia civil, todas as duas polícias apoiando o movimento Todo mundo pacífico, ninguém quebrou nada, só pai de família, gente honesta, trabalhador Que não concorda com essa merda dessa presidente Dilma, que só sabe roubar, atrapalhar o país Ela e a corja de Lula e companhia tem que sair fora desse país Na minha opinião, eles deviam nem morar no Brasil, eles deviam ser americano, africano, qualquer outra coisa Mas brasileiro esse povo não é, porque ele não sente a dor de um brasileiro, um pai de família Que tem trabalhado pra sustentar sua família, que não tem emprego, que não tem saúde E eles ficam gastando rios de dinheiro com eles mesmo, atrapalhando a nossa vida Galera, foi lindo de ver, uma manifestação totalmente pacífica Ninguém estragou nada, ninguém quebrou nada Todo mundo na paz, todo mundo reivindicando seus direitos A polícia civil reivindicando salários melhores No meu estado, por exemplo, eles aumentaram tudo E agora dividiram o nosso salário A gente que é funcionário público tem o nosso salário dividido E eles são, galera, na minha opinião Uma estirpe de hipócritas e antissociais Que devem ser estirpados dessa sociedade Então, galera, na próxima manifestação Já tem marcado a próxima manifestação Ainda não tenho a data exata Mas eu estarei lá presente, gritando também Tô um pouco sem voz Porque a gente reivindicou ali os nossos direitos Parabéns ao povo brasileiro Se o Brasil cresceu, se o Brasil foi melhor na época de Lula É porque o povo brasileiro é responsável Agora, porque o Brasil está em crise Culpa dos governantes, culpa de Dilma, do presidente Lula Tudo bando de safado, ladrão, galera Então, ó, eu quero pedir a vocês Por favor, arregaça a manga Vamos todo mundo lutar Mostrar pra esse povo que eles não são Deus E eles não podem fazer nada Que a gente não queira nesse país Quem manda no Brasil é o povo Todo poder emana do povo E o povo tem todo o direito de falar e de reclamar E de xingar e de tirar esses malditos governantes do governo Beleza? Galera, eu queria que vocês comentassem sobre esse vídeo aí Se você participou da manifestação Parabéns, parabéns E se você ainda não participou da manifestação Eu convido você pra sair na rua Regaçar as mangas Ninguém tá defendendo nenhum partido Nós estamos defendendo o partido do povo Nós estamos em luta para o povo Ninguém quer partido nenhum Nós não gostamos de governante nenhum Nós queremos um governo Onde seja honesto A honestidade reine sem corrupção E que o Brasil cresça E que o governo seja para o povo Com ações que beneficiam o povo E nós não queremos esses governos Que ficam gastando milhões do nosso bolso Com prostituta Com vinho Com tudo de melhor pra eles mesmos E não fazem merda nenhuma pra população Galera, essa aí é Eu queria parabenizar todo o povo brasileiro Que saiu na rua Eu queria pedir também os youtubers Você que é um youtuber grande Por favor Você tem voz Saia na rua Chama a galera do seu canal Pra sair na rua Chama É a hora Você não basta Gente, ficar só reclamando A gente tem que fazer alguma coisa Eu fico olhando os canais do Youtube Só o povo reclamando Para de reclamar Saia na rua Vamos brigar Pros nossos direitos Vamos lutar Por ter um país melhor Beleza? Quem vai mudar esse país É o povo brasileiro Não é esses governantes Malditos Hipócrates Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo aí Desculpa o desabafo Fiquem com Deus E parabéns A população brasileira Que está de parabéns Porque saiu na rua Realmente cobrou seus direitos Valeu a pena Nesse momento Que eu fui lá na rua Eu senti Que vale a pena Ser brasileiro Eu estava muito triste De ser brasileiro Mas quando eu vi aquele povo Ali lutando Pelos seus direitos Me deu um novo ônimo E eu fiquei muito feliz De estar ali com eles Beleza? Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo Fiquem com Deus E fui!